Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a Disney está planejando fazer um live action de A Princesa e o Sapo. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Disney vem apostando em adaptações de suas animações famosas para filmes de live action. Casos de A Bela e a Fera de 2017, Aladdin de 2019, O Rei Leão de 2019, Mulan de 2020, Pinóquio de 2022 e A Pequena Sereia de 2023. Sua próxima aposta para esse filão pode ser A Princesa e o Sapo de 2009. De acordo com o podcast Walt's Apartment, a Disney está desenvolvendo um remake em formato live action. O projeto ainda está em estágio inicial, sem roteirista e direção, ainda é cedo para pensar, portanto, em nomes para o elenco. A Disney não se pronunciou sobre o rumor. Caso o projeto se concretize, essa será a animação mais recente a ganhar uma versão live action. O filme original, A Princesa e o Sapo, foi indicado a três Oscars. Em 2010, arrecadou 267 milhões de dólares de bilheteria. A história gira em torno de Tiana, uma garçonete desesperada para realizar seus sonhos, que embarca em uma jornada para transformar um príncipe sapo em um ser humano, mas depois de beijá-lo, ela precisa enfrentar o mesmo problema. O time de dubladores do filme incluem a Nicanone Rose, Oprah Winfrey, Bruno Campos, Keith David, Harrison Howard, John Goodman, entre outros. Rumores sobre uma possível adaptação em live action de A Princesa e o Sapo surgiu pela primeira vez em 2018, quando a Disney pronunciou que estava desenvolvendo um novo projeto baseado na história. Desde então, não houve nenhum comunicado oficial da empresa sobre a produção do filme. No entanto, recentemente surgiram novos rumores indicando que a adaptação em live action da obra pode estar em desenvolvimento. Segundo informações divulgadas em alguns sites de entretenimento, a Disney estaria em busca de novos diretores e roteiristas para produzir a obra. Embora esses rumores não tenham sido confirmados pelo estúdio, muitos fãs estão animados com a possibilidade de ver a história de Tiana e Navin. Em uma nova versão, a animação original foi um marco para a Disney. Foi a primeira vez que a empresa apresentou uma princesa negra como protagonista de um filme. A Princesa e o Sapo, de 2009, longa com a primeira princesa negra da Disney, pode ser a próxima animação a ganhar um live action. Cinemas com rumores sobre a produção rolando nas redes sociais, a cantora e compositora Ari Lelox decidiu se adiantar e iniciou uma campanha para interpretar a personagem principal. Tiana Lelox tem 31 anos e é destaque nos gêneros REB e Soul. A cantora lançou suas primeiras faixas em 2009. Mesmo no ano de estreia da Disney em seu Twitter, a estrela marcou o estúdio em uma publicação e improvisou uma audição cantando ao Most Tear, ou em português, Quase Lá. Que faz parte da trilha sonora de A Princesa e o Sapo. A campanha parece ter feito sucesso em menos de 24 horas. O vídeo foi visto mais de 2,5 milhões de vezes na rede social. Nos comentários da publicação, internautas também aprovaram as habilidades vocais de Ari Lelox. A produção foi aclamada pela crítica especializada conquistando 85% de aprovação no Hot Tomatoes e 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor animação. Além disso, fez um estrondo de bilheteria ao arrecadar 271 milhões ao redor do mundo. A Princesa e o Sapo está disponível no Disney Plus, plataforma de streaming da Disney. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like. Que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a Verde Novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho